Música Olha aqui comigo está os grandes feras, que a gente está cansado de apresentá-los Se a gente está cansado de apresentá-los, é porque os caras são bons, são da nossa região E eu fico feliz com isso, meu amigo Paulinho, que além do mais tem um estúdio lá né Paulinho Faz as gravações, e além disso é músico, monta som, faz tudo Paulinho, satisfação em falar com você aqui na TV interior E vai tocar agora aí, daqui a pouquinho, no aniversário de Pedro Garcia É isso aí, pra gente é uma honra estar aqui né, fazendo parte também aí da sua matéria aí Que sempre é top aí, é um prazer dar nada pra gente estar junto com vocês aí, ok? Garganta afinada Super afinada Vocês eu não entendo, cara, os caras tocam a semana inteira e... Mas tem que estar igual eu, porque a gente não bebe nada, é só água Meu amigo Mozart Show, tem a sua filha Sara também, que vem fazendo um grande show Tivemos lá na festa dos carecas Beijo Sara no seu coração, nos deu uma entrevista sensacional Está crescendo no ramo da música, graças é claro ao paizão também Porque, né? Filho de peixe, peixinho, é Mozart, satisfação em falar com você também, mais uma vez aí, na festa de Pedro Garcia Boa satisfação enorme, né? Participar desse evento bacana do nosso amigo Pedro Garcia O Pedro a gente começou junto aí, praticamente, na época do arco-íris E Pedro Garcia também estava começando A gente teve a oportunidade de fazer um dos grandes sucessos dele, do disco dele Que é a música O Quarentão, ele até citou aí hoje E é muito bom a gente estar aqui com vocês, com a TV interior Nós sempre aí colaborando com todos os nossos eventos E você, Joraci, você é um cara, você está sempre com a gente Você não tem nem o que dizer Eu sei que estou feliz demais por estar participando Meu amigo Paulinho também, amigo de longa data, Alírio É muito bom estar entre amigos, não é, gente? Hoje é mais uma boa fraternização, não é? Que a gente vem aqui ver os amigos todos E vem banda de Friburgo, banda de Bada, banda de Apele Bé, banda de todos os lados Então é muito bom participar aqui com vocês Vai preparando E aproveitando para parabenizar o amigo Pedro Garcia Dizer que ele mora no meu coração Vai preparando todos os dois, com aquela palinha dos dois Fazendo agora um duelo assim legal entre os dois Meu amigo Alírio, que é do Razão do Forró Um cara que eu admiro muito Nós tivemos muitas coisas juntos, trabalhando E hoje está aqui, né, Alírio? Um dos maiores sanfoneiros da nossa região Não podemos esquecer disso Porque é um grande fera Satisfação em falar com você, Alírio Joraci, muito obrigado As suas palavras comigo Porque você sabe que a luta é difícil A gente corre atrás e as coisas estão difíceis mesmo Você sabe que estão Mas é um prazer imenso aqui com vocês A palavra que ele falou não tem como falar mais Porque ele já repetiu tudo o que eu teria que falar Verdade Agora, Alírio, a gente sabe que hoje Esse país nosso passa um momento muito difícil O que seria de nós que não existisse a música Para nos trazer um pouquinho da alegria, não é verdade? Rapaz, é como se diz A gente que vive disso, gosta disso Vive não, a gente tenta viver disso Mas as coisas estão difíceis demais Mas Deus sabe o que faz Eu sabe o que faz E vocês nunca estão parados A gente não desanima A gente coloca a som A gente toca A gente tenta tocar um acordeãozinho Entendeu? É um prazer imenso estar aqui nessa festa do Pedro Garcia hoje Porque ele é meu amigo Além de ele ser meu amigo A gente sabe que você faz um freelancer Mas você tem a sua banda É parente da gente também É um freelancer que a gente faz Razão do forró Razão do forró É isso aí Razão de viver Tamo juntos Já viram Já ouvi vocês fofocando Aí vocês querem Agora vai ser uma Vai ser uma palha em quarteto Nossa mãe Vamos mandar essa aqui Nossa, vem aqui a você também Essa vai ser uma homenagem ao Pedro Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Alô Pedrão Parabéns pra você Um abraço Tchau Muitos anos de drinks Muitos anos de erhaltenes Dar visitas Muitos dias Muitos anos de конфlição Muitos anos de fluimento País Tentos anos dos dias Muitos anos de calor E o quê? Olha só, Israel Lacerda, tivemos agora há pouco tempo aí na festa dos carecas, realmente foi um show super bacana e agora está aqui junto para comemorar o aniversário do Pedro Garcia. Satisfação mais uma vez falar com você. Pô, satisfação toda minha, muito obrigado aí pela oportunidade que você dá aos artistas da região para ter voz aí e falar um pouquinho. Pedro Garcia é professor dessa molecada toda nova aí, né? Eu cresci vendo o Pedro Garcia cantando, não podia ficar de fora. Beleza, agora você veio, parece que nós estamos hoje num domingo, você tocou aqui por perto esse final de semana. Rapaz, a gente está tocando desde quinta-feira, fizemos além Paraíba, Sodrelândia, Nova Friburgo e hoje a gente está aqui em Cantagalo para poder participar do aniversário aí do Pedro. Quer dizer, sempre na estrada, né? O que é bom o povo quer ver aí. É isso aí, é isso aí, todo mundo junto, não tem esse negócio de rivalidade, as bandas se juntam, aqui tem banda do pessoal todo aí, mais os cantores, não tem nada disso, a gente é tudo irmão, tudo unido. Agora você é natural o quê? De Nova Friburgo? Não, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Tombos, que fica pertinho de Poço Únculo, Rio de Janeiro e Carangola, Minas Gerais. E mora em Friburgo, né? Beleza. E hoje, então, o objetivo, o que você está preparado aí, o que de bom você pode dar uma palhinha para a TV interior aí para a gente? Ah, hoje a gente vai fazer tudo, vamos fazer o trem todo, vamos fazer forró, vamos fazer sertanejo, vamos fazer o negócio todo. A gente vai fazer o negócio todo, vamos fazer o negócio todo. E aí, galera? A gente vai fazer o negócio todo, vamos fazer o negócio todo, vamos fazer o negócio todo. Aqui comigo, uma das maiores vozes aqui da nossa região, ele já participou da banda Signo, diversas bandas, e hoje está com carreira solo aí, botando para quebrar. Sandro Marques, da nossa Santa Terrinha, boa sorte, e é claro, vem revolucionando e fazendo aí, grande show. Sandro, mais uma vez, satisfação estar com você aqui na TV interior. Pô, satisfação é minha, Bira, essa TV maravilhosa aí, que vem revolucionando a região também. É um prazer estar fazendo essa entrevista aqui, você é um cara que eu admiro demais, um cara que segue a minha carreira desde o começo, com certeza. Desde pequenininho. Desde pequenininho, já contratou muito meu show para os seus eventos, e eu fico lisonjeado estar nessa festa maravilhosa do Pedro Garcia, que Pedro Garcia é um pai da música. Para mim, é um cara que desde pequeno também me criou na música. Bom demais. Bom demais. Boa sorte aí, sucesso, dá uma pala para a gente aí, cantando alguma coisa. Sucesso, sucessão aí, para Pedro Garcia, essa galera maravilhosa, e daqui a pouco estamos aí, Sandro Marques com vocês, jura. Valeu? Ó palinha, ó palinha, ó palinha, vai ser um porrozinho arrumado, deixa para a próxima aí, depois dá um ano. Aí também, ficam correndo, estão correndo, Sandro Marques aqui no microfone da TV interior. Deixa eu beber, Bira, deixa eu. Calma, moleque, vai lá, vai lá, vai lá. Cantor Diego Figueira também com a gente aqui, veio para somar, e é claro, sabendo aí do aniversário de Pedro Garcia, Diego, satisfação de estar falando com você, é claro, o objetivo hoje é soltar a voz aí com essa massa maravilhosa aí. É isso aí, cara, então a festa está bonita, daqui a pouco vai chegar mais gente, tem muita gente boa aí para cantar, para fazer essa festa cada vez melhor. E é isso, é tudo a favor do Pedro Garcia, que é um amigo de longa data, está sempre acompanhando a gente, ajudando. Ok, e você é de onde? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, que é a Peribé, mais do interior que aqui ainda. Beleza, então é isso aí, né? Você que vem fazendo aí grandes shows, e hoje nessa participação aqui com o Pedro Garcia, para que nós espectadores possam conhecer um pouquinho do seu trabalho legal. Eu acredito que a música faz parte da vida de todo mundo. Então, a música entrou na minha vida desde criança, eu sempre gostei de música, sempre olhava o instrumento, ficava já admirado, querendo aprender e tal. E hoje eu toco o violão e também faço shows sozinho com o violão. Mas a música, ela traduz muita coisa da nossa vida, entendeu? Às vezes a gente não pode nem falar, mas escutar uma música melhora tudo. Aí já alivia tudo, né, meu irmão? Um grande abraço, sucesso para você, e é sempre uma satisfação estar falando com os grandes músicos igual a você também. Tamo junto, qualquer show, qualquer lugar que eu estiver, pode chegar, você é sempre bem-vindo, todo mundo aí da TV. Valeu, um abraço. Vamos aí, beleza, daqui a pouquinho então, Diego Figueira aí, valeu. Tô brilhando um amor Pra dizer que estou Triste demais Música Beleza, olha só Eles já apareceram lá na nossa TV Numa festa maravilhosa O Benassi é um cara que a gente já conhece Muitos anos Malandros do forró De malandragem não tem nada Tem é de músicos bons Que a gente sabe Arrebentando em Nova Friburgo Na região E hoje uma satisfação Teve lá no meu aniversário de comunicação E é um cara que eu admiro muito E se você ainda não levou Pra sua festa Malandros do forró É porque você tá perdendo Quem perde é você Mas eles jamais Ficaram fora de grandes festas E com isso eu tenho Como dizer Da credibilidade Malandros do forró Dando assim satisfação de falar com você, irmão Prazer, rapaz A gente, eu considero você Muito tempo Né? Todas Fomos lá no seu aniversário Na sua festa E hoje é um prazer Tá nessa festa maravilhosa Do Pedro Garcia Né? E a gente Já o tom tempão Que ele já chamou a gente E você, cara Considero você demais Né? E aproveitando aí Convidando a galera também Sábado No festeja Tem mais uma festa Maravilhosa Dos malandros do forró Né? O baile do sortim Opa! As meninas Né? As meninas que chegarem com o sortim Mais top Vai ter prêmio de cerveja E dinheiro ainda A minha mulher fala Se fosse um fim mais curto O sortim mais top Isso Mais top Mas se quiser Vai do jeito que quer Vai do jeito que quiser E um prazer Tá hoje Nessa festa maravilhosa Nesse domingão Daqui do festão Do Pedro Garcia e Banda Agora É o seguinte Eu não sei se é a mulher Que arruma o marido Dá um close no cara Olha só É estiloso Além de cantar muito O cara tá Na moral Aqui a esposa dele Qual o nome? Dauria É uma tecladista É difícil você ver Uma mulher tocando teclado Assim Aquela coisa Deixa eu ficar aqui no meio Já Agora A mulher tecladista Além disso Ela faz uma voz Ela junto E é claro Marido e mulher junto Formam-se um verdadeiro casal E bons músicos Né? Isso querido Isso aí É só alegria Só alegria Isso aí Muito bom O marido e a mulher Juntos trabalhando Né? Agora ele é muito chato Como é que ele é? Não Não é chato não Dá pra levar Olha O telespectador Tá perguntando Júri É um bom marido Como é que é? Fala um pouquinho dele Ah, pra mim é excelente Uma pessoa excelente É daquele tipo Quando tá ensaiando Dá um beijinho aqui Amor Dá um beijinho Pra somar a banda aí E tá tranquilo? Tá tranquilo Show de bola Fácil pra trabalhar Quando a gente tem bons músicos Bom Bom demais Beleza Você faz o que na banda? Bandeirista Bandeirista Bandeirista? Aqui que... Porque dá com a gente Dizinho no forró Forró não tem muito de bandeira Geralmente tem percussão Tem tudo hoje em dia Né? Verdade É bom Satisfação Parabéns aí Espero que você some cada vez mais Aí com a banda Balando do forró Pra agitar essa galera E vai soltar a voz Deus quiser Um abraço pra vocês Sucesso O irmão de Pedro Garcia Olha ele aqui Nos anos anteriores Ele sempre falou com a gente Já tomou uns negócios Pra ficar tranquilo E agora é curtir Pedro Garcia Claro Curtir Pedro Garcia É coisa gostosa Porque Pedro Garcia É gente boa É puro Agora vamos curtir Hoje também Caio Interração Que tá aqui Caio né? Cadê Caio? Chamar aqui Grace dos Secrados Aqui a galera vai chegando Nós estamos no camarim E a galera vai chegando E a gente vai entrevistando Grace dos Secrados É isso aí Olha o estilo do cara Olha aí Os caras hoje Estão no look danado Né? Paco de Pedro Garcia E aí meu irmão Grace Eu já conheço você Filho do meu amigo Zequinha Top Show É show demais Agora você Vem crescendo a cada dia Graças também Ao teu pai E você que Procura trazer sempre Os grandes sucessos Verdade Jura Agradecendo a Deus Primeiramente Uma boa noite Essa galera maravilhosa Gleison nos Teclados Agradecendo meu pai também Caminho tá demais Muito sucesso Agradecer a galera Maravilhosa Boa demais Tá me botando pra cima Beleza A gente vê que você É Todos os lugares De segunda A sexta E vamos nós Direto Semana Semana agora começa Quinta Sexta Sábado Domingo Graças a Deus É um carro personalizado O homem tá lá Todo Assim nesse post Maneiro aqui Grae Sucesso pra você Obrigado aí pelo carinho Tem alguma pala Pra dar pra gente aí Uma música que você Possa mandar Ainda não me chame De meu Ainda não me chame De bebê Ah é o moleque Daqui a pouquinho No palco do Pedro Garcia Comemorando mais um aniversário Meu amigo Vem lá Vem lá Simbo a sábado Simbo a sábado A minha garota do chapéu aí, moçada A minha garota de mim, a alegria, moçada Chegou! Uh, 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 ah Sigo A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão Eu tenho a minha celular, eu tenho a minha celular A mão, a mão, a mão, a mão